Seu presidente, novamente subo a essa tribuna porque estou muito preocupado nesses últimos dias pelas fortes chuvas do nosso estado no Rio de Janeiro, em uma região muito importante do nosso estado, nos municípios de Saquarema, São Gonçalo, Silva Jardim e em especial Maricá, que é uma cidade que tem, como prefeito, uma pessoa que eu conheço, que é o Quaquá. E eu gostaria daqui dessa tribuna fazer um apelo ao prefeito. Nós não estamos em momento, no momento de catástrofe natural, de buscar culpados e de usar o nível de vocabulário que V. Exª Prefeito de Maricá está usando nos meios de imprensa. Não é hora para isso. A hora é para que todos nós possamos nos unir e sermos solidários uns com os outros para livrar aqueles que sofreram, em especial naquele grande complexo do Minha Casa Minha Vida, que honestamente, eu acho que não é hora para a gente procurar isso, mas a posterior, procurar como é que se constrói num lugar daquele. É irresponsabilidade levar um complexo do Minha Casa Minha Vida para um terreno que já era conhecidamente de todos, que aquela região alagava-se constantemente. Aí faz lá, agora quer se buscar culpados e ficam com a síndrome de Adão, jogando a culpa para o governo, para um, para outro. Isso é um desperdício de tempo e de energia. O que as pessoas precisam agora é da nossa união para ajudar aqueles que sofreram e perderam tudo. Então fica aqui o apelo ao Prefeito Quaquá, às autoridades do Estado, nós, cada um dos legisladores representantes do Estado, para ajudar a comunidade nessas cidades, em especial Maricá, que está sofrendo muito naquele complexo que teve, inclusive, a presença da Presidente Dilma na inauguração. Ninguém viu antes, só agora nota-se o erro e querem buscar culpados. Lógico, agora é a hora da solidariedade. Eu quero aqui parabenizar os pastores evangélicos de várias igrejas, as igrejas católicas, que abriram suas portas e estão abrigando ali os desabrigados, os que estão sem as suas casas. A eles, os nossos parabéns. Amanhã estarei visitando a região e quero levar minha humilde contribuição aos munícipes daquela localidade. E, por último, dizer que, após, nós vamos apurar sim. Vamos apurar quem vendeu o terreno, quanto se pagou por esse terreno, como é que comete a irresponsabilidade de colocar um complexo tão enorme de prédios, de edifícios, de apartamentos numa localidade que já era sabido de todos que em algum momento isso ia acontecer. Nós queremos aqui deixar o nosso registro, nossa solidariedade, em especial aos vitimados dessa tragédia no nosso Estado. E, prefeito Coacuá, desse jeito não dá. Ficar colocando a culpa nos outros prefeitos não resolve. O que eu acho que está faltando para você é um óleo de peroba. Vamos assumir as nossas responsabilidades, vamos ajudar as pessoas nessa hora e, depois, puna-se todos os culpados por essa irresponsabilidade do nosso Estado. Muito obrigado, seu presidente.